Está preparado para vir até você. Vamos ver quem é essa pessoa que está preparado para vir até você? Ou preparada, tá? Adapte a sua situação. Opção 1, o cristal rosa. Opção 2, o cristal da cor dourada. Quem está preparado para vir até você? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like. É muito importante. Para você que escolheu o cristal número 1, o cristal da cor rosa, o número 2 é o cristal dourado. Quem está preparado para vir até você? É uma pessoa que nesse momento está afastada ou afastada de você, você já teve algum tipo de relacionamento com esse ser humano. Primeira letra, a letra T. Segunda letra, a letra K. Terceira letra, a letra Q. Quarta letra, a letra O. Quinta letra, a letra N, do nome e sobrenome do apelido. Opção 2, o cristal dourado. Quem está preparado ou preparada para vir até você é uma pessoa que você sente muita saudade. Você fez magia ou você está fazendo magia, tá? Primeira letra, a letra J. Segunda letra, a letra A. Terceira letra, a letra S. Quarta letra, a letra D. Quinta letra, a letra V. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que está preparado para vir até você. Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.